Fala, guerreiro! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre os três campos, as três atividades de campo mais difíceis da minha formação na AMAN. Então, histórias de tenente, eu já sei que você curte pra caramba, então já deixa o seu like aí, que nesse vídeo eu vou falar sobre as três atividades de campo mais difíceis da minha formação, começando pelo curso básico, a operação chamada Operação Alvorada. A operação Alvorada, pessoal, foi a primeira atividade de campo que nós tivemos no curso básico, lá quando eu tava no curso básico. Então lembra, né, se você talvez não conheça a minha história, mas eu ingressei na SPSEX em 2010 e em 2011 eu estava no curso básico da AMAN. E lógico, quando a gente sai da SPSEX e vai pra AMAN, a gente tá morrendo de medo, né, porque, pô, a gente fica na nossa cabeça, todo mundo fica falando, cara, a SPSEX é um mel, a AMAN você vai ter os cadetes dos outros anos pra jogar pra tua bunda, pra dar trote, acho que os instrutores são muito mais insanos. Então, pô, a gente ficava com aquela imagem na cabeça, cara, eu vou morrer lá quando eu chegar na AMAN. E o primeiro campo do curso básico, a Operação Alvorada, quem é da minha turma, cara? Se você, de repente, conhece alguém da minha turma aí, algum tenente que é da minha turma, pergunta pro cara, como que foi a Operação Alvorada? Porque foi uma das atividades mais traumáticas que a minha turma teve, cara, né, então a gente ralou pra caramba, muito mesmo, foi um campo muito difícil e com certeza absoluta tá aí entre as três atividades, né, a terceira, a terceira atividade mais difícil que eu tive na AMAN, beleza? E como que foi a Operação Alvorada? Basicamente foram instruções muito pesadas envolvendo ali o período básico do combatente, né, da formação básica do combatente, tá? Então, instrução de progressão no terreno, tiro, cara, muito rastejo, lama, a gente de madrugada, na hora da ceia, ficava pulando, cantando, dormia pouco, ia pra água, cara, muito pesado mesmo, beleza? Então, Operação Alvorada. A próxima atividade que foi muito, mas muito difícil pra mim foi a Ciesp do segundo ano. Já fiz aqui um vídeo falando o que é a Ciesp, a Sessão de Instrução Especial. Existem quatro atividades denominadas Ciesp, então lá na AMAN existe a Ciesp, que é a Sessão de Instrução Especial, tá certo? E essa Ciesp, né, os militares que são instrutores da Ciesp, normalmente são comandos, forças especiais, guerra na selva, né, são militares muito experientes, são militares combatentes, né, que já fizeram diversos cursos operacionais, então, eles fazem instruções especializadas para os cadetes. Então, cada ano nós temos uma atividade da Ciesp, tá? Então, no primeiro ano é a montanha, no segundo ano é a Ciesp de selva, que inclusive eu tive a possibilidade de ser destaque na minha Ciesp de selva, né, de ser saci de selva. Depois eu posso explicar pra vocês como que funciona isso, se você tem dúvida, deixa aqui abaixo que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas o que acontece? Na minha Ciesp de selva, eu fui o 101. O que é o 101? Basicamente, ele é o subxerife do turno, tá? Então a gente tem o 100, que é o comandante do turno, ele que gerencia todo o turno, e a gente tem o 101, que é o subcomandante do 100, tá? E por estar nessa função de comando, eu praticamente não pude entrar na massa, né, então foi uma semana pilhada. Quem já foi militar aí sabe, né, que quando você tá em função de comando, você não pode entrar na massa, você não pode ali ficar escondidinho, né? Toda hora você era chamado, toda hora quando alguém cagava o pau em alguma coisa, quem pagava era o 101. Ah, você cagou o pau, tem que ir pra água, leva o 101 com você. Então assim, você é o último a comer, né, então você não consegue dar muita atenção pra você, porque você tem que estar preocupado com as outras pessoas, e cara, eu acredito que foi uma experiência marcante na minha formação. Afinal de contas, quando o militar se forma, o tenente, ele vai estar o tempo todo em função de comando, não é verdade? Ele vai estar o tempo todo sendo o comandante do pelotão dele. Então não existe o rodízio. O comandante do pelotão sempre vai ser o comandante do pelotão, né? Então assim, essa oportunidade de ser o subcomandante da CESP fez com que a CESP fosse muito mais difícil pra mim, mas também foi uma experiência muito engrandecedora, beleza? E a primeira atividade mais difícil, talvez você até já saiba qual que é, ela mesma foi a prova aspirante mega, né? Então a prova aspirante mega é um campo, tá? Um campo que dura 60 horas, direto, sem parar, de atividade contínua, que só os cadetes de infantaria participam. Então é considerado aí o campo mais difícil da AMAN. Somente os cadetes de infantaria participam. E o que a gente faz na prova aspirante mega? Cara, pra você saber, você tem que ser infante e tem que participar da prova aspirante mega. Nós, infantes, não falamos, né? Não conversamos, não dizemos o que acontece na mega. Por quê? Existe alguma coisa diferente, cara? Não, não é que existe alguma coisa diferente, mas é uma mística, uma tradição, né? Que nós procuramos manter, tá? Então se você quer saber o que é feito na mega, você tem que ir pra mega. Mas eu posso dizer pra você que foi muito, mas muito, mas muito, mas muito difícil mesmo, tá? Foram 60 horas ali onde eu realmente vi o meu limite, eu vi que, porra, eu tava fazendo uma coisa que eu realmente achava que eu não poderia fazer. Então foi uma oportunidade muito massa. Eu também tive a honra de ser considerado destaque, tanto coletivo, né? Fui o mega verde, quanto receber o destaque individual, né? Porque os 10 primeiros colocados da mega, eles recebem um brevê, né? O 01 recebe o mega dourado, e do 02 ao 10 recebe o mega vermelho. Eu fui o 04 da minha turma. Então é uma satisfação, uma honra gigantesca que eu levarei aí pro resto da minha vida. Então foram essas as três atividades mais difíceis que eu fiz durante a minha formação. Operação Alvorada, Ciesp do segundo ano, Ciesp de Selva, e prova aspirante mega. E se você curtiu, já deixa o seu like aí, e deixa as suas dúvidas aqui abaixo, pra que de repente eu possa comentar em outros vídeos com vocês também. Fechou? Fé na missão, espero que você tenha gostado, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!